O que é o professor Roberto Amato? É a essa obra do Roberto Amato. Ele é nosso professor aqui do Departamento de Ensino e Sociais, já há quase 15 anos. Então, é um prazer continuar tendo a colaboração dele aqui conosco, dando aula, participando de projetos, em todas as questões que estão envolvidas. Estou tendo vários alunos, ex-alunos, companheiros, colegas aqui presentes, que eu agradeço por estarem todos aqui. Então, nós vamos colocar uma ordem aqui de apresentação, de colocação. Ao final, nós combinamos pedir ao professor Alberto Amato para se sair, sim, vir para cá. Por enquanto, ele fica homenageado, sentado aqui na frente, escutando as homenagens que nós vamos fazer. E, posteriormente, nós vamos convidá-lo a sentar aqui conosco e falar um pouco o que ele quiser. Então, eu agradeço a presença de todos. Agradeço a colaboração do professor Peter Frey, do professor Imônio Magui, do professor Maria Laura. Nós temos aqui também, e agradecer também o pessoal do CPDOC, da Fundação Meteor de Vagas, que vai fazer um registro. Então, vai ficar registrado todo o evento, todo o acontecimento vai ficar lá registrado na página de depoimentos, de homenagens e tudo mais. Então, eles estão colaborando com a gente, fazendo também a filmagem do evento. comentou. Então, eu vou passar primeiro para o Peter, a gente vai fazer uma sequência aqui, e depois a gente também, a gente pode abrir um pouquinho, se quiser falar alguma coisa, é bem-vindo. Muito boa tarde. Eu agradeço estar aqui, o programa de post-graduação em Ciências Sociais da PUC, que me convidou. E é uma honra e prazer, evidentemente, celebrar em boa companhia o aniversário de carnavais maranos e heróis. Um livro que mudou a antropologia brasileira e a nossa percepção sobre o propresio, o melhor, diria. Eu conheço o Roberto desde 1970, quando cheguei em Campinas para ajudar a montar um curso de graduação em Ciências Sociais na recém-fundada Unicamp. O Enacto bem parambulava naqueles bandos naquela época. O nosso diretor onipotente, filósofo Fausto Castilho, tentou extrair o Roberto do Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, para nós, sem êxito, ele ficou no Rio em 1979, como vocês devem estar cansados de saber, sai carnaval, malandros e heróis, para uma Sociologia do Dilema Brasileiro. Muito importante esse livro. no contexto, que eu não tenho tempo de dizer, só para dizer que naquela época, a nossa antropologia lá em Campinas era vista mais ou menos como uma brincadeira pequena burguesa. Nós éramos dominados por um lugar de economistas, marxistas, e uma bibliografia que eu desconhecia até então, liderada pelo próprio Alto Zé. Então, você pode imaginar o impacto que esse livro começa a ter nesse ambiente. Eu comecei com duas palavras, Sociologia e Dilema. Dilema, o Roberto levou emprestado de Bonamando, que tinha escrito em 1944, um livro chamado Dilema Americano, o Problema Negro e Democracia Moderna. O problema era contraditório, aparentemente contraditório, com a existência na América do Norte, da democracia, uma ordem democrática com escravidão. A palavra Sociologia que ele usa, vem com certeza da maneira pela qual o Radcliffe Brown, um dos nossos heróis fundadores, definiu a antropologia social britânica em contradistição à antropologia predominantemente americana da época, com ênfase, então, sobre as relações sociais. Não é por acaso que o Programa de Antropologia do Museu Nacional se chamava e se chama Programa de Pós-Gordosa em Antropologia Social, como também aconteceu em Campinas e o Grande do Sul, etc. Mas a Sociologia Comparada, então, era a maneira pela qual o Radcliffe Brown defendia a antropologia dele. E essa Sociologia Comparada do Roberto se baseia, queria dizer para vocês, num triângulo. O Roberto gosta mais de triângulos do que de culturias, vocês lembram? E ele fez pesquisa, conviveu e viveu no Brasil urbano, com ênfase, nos arredores de Niterói, nas aldeias dos Apinagê, do Pugê, e entre os Sonacirema, que para quem já leu a etnografia de Horace Minor, vocês sabem quem são. Alguém não sabe? Duas ex-colônias da Grã-Bretanha, uma da Grã-Bretanha, duas colônias, duas ex-colônias, uma da Grã-Bretanha, outra de Portugal, e uma Sociedade Amaríndia. Sobre o Sonacirema, o Roberto se tratou num lugar de educação superior, gravrar, sob orientação de David Maybrillis, ex-antropologia britânica. E depois de Carnaval Malando os Heróis, ele vai passar longos anos na Universidade de Notre-Dame. Prova cabal da sua capacidade de adentrar as profundezas da cultura de Sonacirema e a sua proeza como intérprete das canções do mais brilhante compositor, na minha opinião. Eu vou falar devagar, vocês vão poder descifrar. Eu sei disso porque eu tive o processo de tentar acompanhá-lo no piano poucos dias atrás. Ele, Roberto, é muito mais entrosado na cultura musical do Sonacirema que eu nos surrealizava. ou seja, se eu tivesse conseguido, choro, de não ter conseguido adentrar nas sutilezas do samba e muito menos do chorinho. Como sabem, Roberto responde a pergunta, o que faz o Brasil, Brasil? Através do estudo de mito e ritual. Foi, livro dele, e é ainda, o exemplo extraordinário do poder da antropologia daquele período e as grandes contribuições, sobretudo de Victor Turner e Max Gluckman. Esses dois eram amigos e ajudaram a construir o que se chama depois da Escola de Manchester, na Inglaterra. Ambos fascinados com ritos de passagem e autores de conceitos fundamentais. Penso no caso de Gluckman, de rituais de rebelião. E também a sua contribuição a uma tentativa de organizar e distinguir entre as outras mais simples e mais complexas industrializadas com a sua discussão da ordenação dos papéis sociais. E Victor Turner. E Victor Turner, acho que não faz nada. Carlos Burtman. E Victor Turner. Pela elaboração da noção de liminaridade, anunciada primeiramente por Ranguele. Nesse livro, aparecem duas pessoas também, além desse muito importante, evidentemente. O Lebistros, que inspira e neutraliza a liberdade de época, sobretudo na análise que ele faz do mito de Pedro Malazzazis. vocês vão lembrar as aposições de cotonismo até chegar à análise mas também Louis Dumont que eu até então não tinha muita familiaridade possibilita a discussão sobre a relação de hierarquia individualismo que o Dumont estudou através de um estudo da Índia relendo o livro agora percebo que a potência do livro deriva de várias coisas mas deriva do esforço intelectual e imaginativo do autor fica impressionado relendo mas também a sua raiva para com as muitas injustiças no Brasil isso fica claro na introdução eu vou citar como veremos temos no Brasil carnavais, hierarquias igualdade de aristocracias com a cordialidade do encontro cheio de sorrisos cedendo lugar no momento seguinte à terrível violência dos antipáticos sabe com quem a gente está falando a gente se impressiona pela massa anônima que é chamada de povo explorada espoliada essa multidão tão sem rosto e sem voz junto a uma elite tão rouca de gritar por suas prorrogativas e direitos uma intelectualidade tão pretinosa uma intelectualidade tão preocupada com a coração do Brasil e no entanto tão voltada para o último livro francês uma credagem que passa tão despercebida e patrões tão egocênticos uma sociedade enfim tão rica em leis e decretos racionais mas que espera pelo seu Dom Sebastião o velho e ibérico pai de todos os renunciadores e messias o povo lhe diz que me intriga na sua generosidade sabedoria e sobretudo esperança esse é o mesmo Roberto Amato das crônicas do jornal até hoje onde traz os seus insights teóricos que teve ao escrever Carnaval Marmes e Heróis que fiz um apanhado de várias dessas crônicas e aparecem sempre referências àquele trabalho quer dizer que foi uma maneira uma maneira dele de pensar se alguém vai dizer que não se interessava muito pela história pelo menos nas crônicas sim escreve sobre o presente e nessas crônicas então análise muito crítica do cenário político contemporâneo através dos conceitos que estão a maioria presentes no livro mas voltando ao século XX eu queria dizer que eu tive um ganho com o que imediato com os achados do Roberto sobretudo durante um outro dilema que eu achei indecifrável como eu pensei entender que duas formas religiosas que eu considerava e ainda considero diamantralmente opostas pudessem atrair simultaneamente cada vez mais adeptos entre o tal povo o pentecostalismo e as religiões afro-brasileiras a primeira o pentecostalismo com pregações universalistas leis divinas iguais para todos a segunda particularista cada participante interpretando as felicidades e aflições da sua vida através da sua coroa de espíritos da sua rede de amigos e inimigos mas quando o trabalho do Roberto entendi na época que de fato apelaram para os dois lados do dilema brasileiro o pentecostalismo seria o Caxias das leis iguais para todos a Umbanda o personalismo aristocrático e da Tádiva e essa antinomia continua mas com a desacaleração dos terreiros enquanto o velho catolicismo sofre também perdas continuadas e o pentecostalismo que agora vira neopentecostalismo anda a todo vapor de 6% naquela época a mais de 20, 15% no país aqui no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro mas essa outra é a mesma história penso mas não vou querer dizer que o grande livro do Roberto não gerou as contrapécias também quando cheguei ao Brasil uma das coisas que me chamou muita atenção da produção intelectual foi que parecia uma obsessão generalizada na sociedade em geral mas sobretudo nos meios intelectuais em saber da identidade nacional a identidade brasileira e nacional eu não me lembro de ter pensado em uma identidade britânica mas também nós éramos sempre vocês eram coloniais tínhamos uma vasta literatura nós na Inglaterra e dramaturgia contemplando a sociedade em toda a sua complexidade e até um livrinho que parodia a arrogância a arrogância imperial isso foi logo depois da primeira guerra mundial chama-se 1066 e tudo isso 1066 e todo o hash que que de fato parodia faz grande piada com a arrogância imperial britânica e é uma coisa lida que a gente lida na escola um idade de 10 11 mas não não tivemos o que eu saiba um Gilberto Freire nosso Paulo Prado Sérgio Guacu do Holanda Raimundo Faura e Timos havia o início de estudos etnográficos na Inglaterra mas não da Inglaterra entre os meus professores apenas Audrey Richards a grande estudiosa atual Zâmbia começou o seu estudo sobre a família inglesa por exemplo mas nós alunos achávamos muito pouco interessante as generalizações em geral sobre as modernas sociedades pós-industriais podem ser facilmente contestadas primeiro porque são muito essas sociedades são muito heterogêneas e sendo nós membros dessas próprias sociedades podemos sempre até questionar os próprios dados e segundo muitas vezes as mesmas características e princípios antagônicos até podem ser observados a louros também na Inglaterra como sabe há tensões seculares pelo menos desde a assinatura da Magna Carta de 12.015 entre a realeza e direitos democráticos entre hierarquia individualismo a mais recente foi quando a Corte Suprema inglesa declarou ilegal o fechamento de prorrogação do parlamento pela rainha que teria sido enganada pelo seu primeiro ministro não sei se você acompanhou aliás tem um ela presidente da Corte falando no julgamento no YouTube vale a pena assistir leva apenas 14 minutos não fala latim é muito interessante bom ao mesmo tempo muito legalistas porém os ingleses admiram uma certa malandragem quando vi a corretíssima tradução do livro e vi que a palavra malandros virou rogues me dei conta que era isso mesmo porque a palavra rogue na inglatã é também uma palavra que tem conotações semi-positivas ah you're a rogue então eu lembrei agora que Robin Hood era um rogue clássico e Ronnie Biggs que veio morar em São Paulo e sem falar do amigo do Henrique V do Sir John Falstaff essa personagem multiplicada milhões de vezes é que vai dizer para nós em alto e bom tom who the hell do you think you are que é o contrário do que você sabe com quem está falando e do outro lado os caxias objetos desse repúdio do Falstaff incluem um personagem que nós chamamos de Pompous Ass o asno asno pomposo este aparece ao longo das obras de Charles Dickens o mais terrível de todos chama-se Thomas Gradgrind que aparece nos tempos difíceis mas Inglaterra não é Brasil longe disso tem um carnaval localizado num barco de classe média alta em Londres e é basicamente caribenho e os feriados se chamam feriados de banco que acontecem sempre nas segundas-feiras para que ninguém enforcar para quarto nada de muita inversão salvo as festividades natalinas dos escritores onde segundo Max Gluckman mas eu nunca vi isso os patrões servem em pé os comens e bebês aos seus implicados sentados eu nunca vi isso mas eu nunca vi alego de rituais de italiano bem vou terminar eu não teria colocado essas perguntas para mim mesmo não fosse o livro do Roberto ao escrever sobre o Brasil ele me obriga e nos obriga como leitores eu acho relativizar a nossa visão não apenas sobre o Brasil mas como qualquer país de fato eu cheguei a pensar e deve ter cientistas políticos mais versados que eu evidente que a a a grande antinomia revelada pelo Roberto elaborado e visível nos rituais ou seja por um lado igualdade por um lado a gratia seja um presente em toda a parte mas em proporções e manifestações distintas em 1989 eu retornei ao Zimbábue onde eu fiz a minha primeira pesquisa na década de 60 do século passado agora independente eu fui pensando que estava realizando um sonho de jovem antropólogo em um país fenômeno livre da dominação o sonho que a gente tinha lá eu fazendo pesquisa o sonho de todos nós era que os racistas saíssem de cena e o país se tornasse independente com sufragio universal mas a minha felicidade e alegria durou pouco primeiro porque logo percebi que não teria havido uma revolução no Zimbábue mas sim nos termos do Globo mesmo uma rebelião as estruturas institucionais básicas repressoras continuaram intacto mudando-se apenas acordos e com bens perdurava-se perdurava a crença da diferença inata das tais raças segundo não tardou para saber os altos graus de desvios de dinheiro público e de terra quando fazia minha primeira pesquisa e vislumbrava um futuro com sufragio universal eu e os meus colegas argumentávamos com os renitentes brancos da época que duvidaram da capacidade dos africanos a dirigir uma sociedade avançada que os atores que nós argumentávamos que não havia problema nenhum em que os atores sociais se adaptam perfeitamente de acordo com as situações pai, mãe de família ou médium dos ancestrais das aldeias quem sabe parlamentar advogado dos escritores da cidade cada situação cada papel na sua situação missões da escola de Manchester mas agora seguindo o ensinamento de Mont via Roberto da Mata entendi que o tradicional valor hierarquia naquela sociedade composta de diversos grupos étnicos clãs e linhagens patrolineares era tão forte que acabava englobando todas as situações inclusive onde não devia levando isso é uma suposição minha a ineficiência e o derrame das riquezas públicas pelas redes de parentesco e naquele país não há nenhum carnaval nem nenhum ritual de rebelião as estruturas nada sólidas não aguentariam tais inversões tanto é que qualquer reunião pública é imediatamente suspeita só pensei em alemão storm und drang mas voltando ao livro do Roberto reconheço que é a concatenação de todos os alimentos os malandros os carnavais os renunciadores envoltos em mitos ritos abraços tapos nas costas e balas perdidas que de fato faz o Brasil Brasil e querido Roberto cheguei a conclusão que você ao revelar o que faz o Brasil Brasil me ajudou a entender o que faz a Inglaterra e levanta questões e dilemas de ordem mais universais você esboça o que torna o sonacirema sonacirema através do seu olhar sobre o carnaval de Nova Olhante mas seu método e seus achados ajudam a prescrutar as diversas concatenações em torno das tensões entre hierarquia e individualismo em geral exatamente o que fez muito recentemente você quando escreveu sobre o suicídio ritual sepulcro no Japão a propósito da inauguração do novo imperador e sua imperatriz você escreve o poder tem um lado sacrosanto avesso a malandragem política como um meio de boa vida no Japão o ver sepulcro entre nós poderíamos não poderíamos dar conta dos suicídios mas como o Brasil é governado também por uma ética de malandragem os sacanos acumulam um prestígio como entre aspas sabidos apoiados na jurisprudência de Pedro Malazares um legalismo desenhado para emocentá-los obrigada Roberto você é nosso mestre é uma alegria enorme estar aqui junto com o Walter do Fernava e eu agradeço realmente ao programa de coordenação de ciências sociais do departamento de ciências sociais da PUC ao departamento de antropologia do IFA e a Walter e Maria Laura por terem organizado e pensado nessa homenagem é uma reunião muito necessária nos dias de hoje homenagear os fundadores como estamos fazendo não é tarefa fácil mas em termos de erros é essencial eu vou ler porque pessoas que eu sou blogueira quando eu escrevo eu não sei mais falar então vocês me desculpem ser aberta Carnavais, Malandros e Heróis para uma sociologia do dilema brasileiro o magnífico livro que honramos hoje nos seus 40 anos compõe-se de artigos escritos de 1970 a 79 posso dizer que sou uma das testemunhas vivas digo sobrevivente do período e do esforço empreendido por Roberto Amata para decifrar o nosso amigo vivi o período e acompanhei de perto a trajetória de Roberto porque o meu verdadeiro encontro ele se deu em 1972 do século passado quando voltei de um período nos Estados Unidos e decidi fazer o curso que ele oferecia no programa de pós-graduação de antropologia social no nível nacional tendo eu voltado de um período nos Estados Unidos e ele há pouco tempo no seu doutorado em casa esses anos de 1970 a 79 foram anos de extrema vitalidade e criatividade no país mergulhado em uma ditadura militar feroz sempre me pergunto e me perguntei como a antropologia pode visejar ser tão rica em um ambiente tão adverso ao longo dos anos fui tentando dar uma resposta sempre incompleta hoje homenageando o livro e pensando nesse tempo vou me arriscar a descrever a ciência social que vivi antes de Roberto e depois dele somos eu e ele de uma geração formada ao longo de um dos períodos de liberdade e de desenvolvimento no Brasil éramos muito jovens sucedendo o governo a Boçanova a Belé a seleção vizinha mundial o cinema novo o Orfeu Negro nas ciências sociais reinavam Caio Parado Júnior Celso Furtado Nelson Vermelho Soldar nada de Gilberto Freire achávamos na época que conhecíamos o nosso país e iríamos poder atuar na vida pública porque acreditávamos que tínhamos a chave para fazer a grande transformação que era necessária éramos de esquerda entre aspas muitos eram comunistas aqui alguns eram outros menos engajados mas o pensamento da geração era mais ou menos este todos bem reprimidos em termos de costumes vem o golpe militar em 1964 e nos pegou de frente não seríamos mais os mesmos em muitos sentidos mas o mais importante era o nosso assombro diante do que nos parecia absurdo como poderíamos ter sido apanhados por um golpe do calibre de 1964 sem que nenhum dos nossos grandes pensadores de então houvessem previsto tal desenlace perplexos tínhamos que redescobrir o Brasil o que ler o que fazer as opções não eram muitas resistir na luta armada ou nos embriarmos na descoberta do que eram ou do que pensavam os brasileiros comuns estávamos perdidos no Rio de Janeiro quando em 1960 Roberto Cardoso de Oliveira decidiu outro dos nossos fundadores decidiu fundar um curso de especialização em antropologia social no Museu Nacional que introduziu Roberto da Mata Júlio César Melati Roque Laraia e outros a nossa disciplina foi esta geração que abriu o caminho para uma antropologia nova digamos assim e nessa geração foi Roberto da Mata que depois de ter sido iniciada iniciado desculpe no estudo das sociedades tradicionais voltou-se para o que ele chama de dilema brasileiro usando o instrumental que havia de mais vibrante na antropologia que se fazia nos Estados Unidos e na Europa especialmente na Inglaterra e relendo outros clássicos da nossa terra eu dei um título para essa minha fala chama Ele nos trouxe a boa nova digo que Roberto nos trouxe a boa nova porque quando li pela primeira vez o artigo Lapanema a Neisser da Análise Scruturale publicado na revista L'Om Tomo 7 número 3 de 1967 sendo o primeiro brasileiro a publicar nessa revista que era editada por Claude Lévi-Strauss descobri que era possível escrever com simplicidade sobre temas difíceis e fazer ainda o leitor entender e se fascinar ao mesmo tempo logo depois de L'Om Roberto começou a pensar sobre o Brasil a partir dos seus ensaios de antropologia estrutural editado em 1976 que tinha um belo estruturalismo de Lévi-Strauss na obra de Henri Dunham como disse o Peter outro na antropologia social inglesa e a cabeça perto dos clássicos que durante muito tempo haviam sido quase esquecidos Gilberto Freire sendo o mais importante mas também Sérgio Barco de Holanda e Paulo Prado Roberto dava aulas e estimulava todo o PPGAS o museu como a gente chamava os de esquerda e os de centro os urbanos e os rurais a se aproximarem desta antropologia que estava vibrando na Inglaterra e nos Estados Unidos e respeitava as categorias nativas além disso dirigia uma coleção na editora perspectiva na qual publicou clássicos como Meridor Victor Turner e Max Dworkin na língua de Camões Max Dworkin não me lembro agora acho que sim tornando-nos acessíveis ao público estudantil brasileiro é preciso dizer que naquele tempo tínhamos acesso a pouquíssima literatura em português no nosso país assim como o seu jeito broker de ser quase um eixo traduzindo o Brasil para os brasileiros como nunca antes havia sido feito e fazendo com que a antropologia se tornasse atraente angariou muitos amigos verdadeiros e como todos os desbravadores poucos inimigos que da figadais posso me colocar eu acho que ele aceita isso entre os amigos verdadeiros desde o que eu escolhi como orientador de mestrado nesse curso de 1972 essa decisão se deu quando fiz o seu curso de que eu já falei de 1972 estabeleceu-se então uma proximidade sempre envolta por uma espécie de timidez Roberto de minha parte e ao mesmo tempo um facinho era aquilo que eu queria fazer e talvez fosse seguindo Roberto e sua obra e sua boa nova que poderíamos ter alguma das respostas para as perguntas que não tinham sido feitas antes na nossa disciplina eu achava isso e continuo achando o que pensavam os brasileiros o que significavam as festas das cerimônias e os rituais daqui esses temas eram estudados por folcloristas que tinham é claro o seu imenso valor ou por gente muito sisuda como Arthur Ramos ou Jebastie e tantos de difícil leitura como Florestan depois do livro A Função Social da Guerra entre os Tupinambás por exemplo ao longo do curso de 1972 aprendemos a pensar junto com Roberto o carnaval como rito de passagem e a estudá-lo não na sua história mas vendo como uma chave para entender nossa sociedade surgiu para mim e talvez para os outros estudantes que acompanhavam o curso o jeito de descrever e de pesquisar sem se perder no emaranhado dos eventos observados naquele tempo estava sendo forjado sua análise sobre o carnaval e o seu entendimento do significado do malandro do herói e do renunciante na nossa sociedade aprendemos a pensar o ritual e as categorias dos nossos interlocutores informantes como diziam ou seja nós mesmos no curso Roberto estimulou-nos a fazer uma pequena enquete sobre o que pensavam as pessoas sobre o ao nosso redor sobre o desfile e o carnaval propriamente dito lembro-me bem dos encontros para discutir minha pesquisa que foram constantes de 1972 a 1974 quando eu defendi minha dissertação muitas vezes acompanhada por Roberto Cardoso eram discussões cheias de afeto risos e muitas ideias eu ficava perplexa porque parecia que as ideias já haviam surgido durante a pesquisa de campo no campo mas ao mesmo tempo que elas tinham sido forjadas nos encontros na sala em frente à secretaria e ao lado dos armários repletos de ossos e vísceras preservadas em formol um dia cheguei desesperada para um desses encontros e disse ao orientador Roberto aliás a gente chamava de Mata Mata tem de buscar outra pesquisa não é não posso continuar o terreiro de Umbanda que eu estou estudando acabou confiante Roberto me disse sem questionejar muito pelo contrário Ivone agora é que começou foi uma chave de ouro para que eu que me levou ao livro Guerra de Orixá tudo isso são lembranças de um museu que não existe mais fisicamente desgraçadamente mas que se mantém línguas na minha memória lembranças de um tempo da juventude onde juntos aprendemos uma antropologia voltada para o estudo de nossa sociedade no tempo de escritas carnavais nos 10 anos por assim dizer a antropologia ganhou muitos reforços inclusive um dos herdeiros de Meryl Douglas e Mike Lockman aqui presente Peter Frey foram anos de livros e descobertas que revelaram o Brasil para os brasileiros e éramos muito mas muito mesmo criativos e angustiados com nossas descobertas estou acabando aprendemos muito sobre nossa terra e fizemos perguntas novas que eram de difícil resposta nas últimas semanas me preparando para essa comemoração homenagem e por que não dizer elogio ao livro e ao seu autor relia muita coisa de Roberto da Mata mas como hoje temos acesso ao mundo virtual vi muitas entrevistas e ouvi outras tantas palestras para audiências diversas sua atuação fora do mundo acadêmico digo nos palcos mais largos e públicos diversos pelos quais os acadêmicos divulgam também as suas ideias ele é e foi fulgurante sem diminuir de modo algum por favor não me entendam mal a importância dos seus mais de 20 livros inclusive além de carnavais o famoso relativizando que tanto bem fez aos nossos estudantes e iniciantes na disciplina sua atuação nos programas televisivos demonstram que o nosso autor realizou a proeza de popularizar uma ciência que na minha terra juventude não saía das salas empoeiradas dos gabinetes de antropologia como eram chamados na universidade basta dar um google para ver como o roberto está presente e anunciando a boa antropologia além das fronteiras acadêmicas roberto da mata trouxe-nos a boa nova como vem dizendo porque nos apresentou uma nova forma de pensar de escrever de pesquisar a partir da crença de que é possível entender o outro descrevê-lo e assim exercer o ofício do antropólogo e ser antropológico blues dando ênfase à sociedade ao descrever situações ou eventos e personagens reais fazendo assim com que o leitor possa se sentir e entender o mundo ao redor obrigado Roberto chamei essa fala para Roberto da mata mais uma vez é uma alegria participar dessa homenagem e é mais uma vez porque eu pude integrar a bela homenagem dos 20 anos de carnavais malandos e heróis com a coletânea o Brasil não é para principiantes organizada pelos meus colegas da UF Laura Graziela Gomes Lívia Barbosa José Augusto Drummond eu pude participar da comemoração dos 30 anos do livro quando a prefeitura municipal de Niterói organizou uma bonita homenagem no solar do jambelo em que falamos Everardo eu Afonso Romano Gilberto Velho foi uma noite maravilhosa que Roberto cantou e naquele nesse mesmo ano uma ex-anonamia atual colega que também é pesquisador do carnaval Renato Gonçalves e eu organizamos a coletânea carnaval em múltiplos planos um título por sinal de um dos belos capítulos de carnavais malandos e heróis a coletânea foi dedicada a Roberta Mata e lançada naquele mesmo ano e é uma felicidade comemorar os 40 anos desse livro que parodiando uma expressão do autor acerca dos rituais deu asas à nossa imaginação antropológica e sem que tenhamos planejado isso novamente a mesma Renato Gonçalves e eu acabaram de fechar a organização de um livro numa coletânea chamada carnaval sem fronteiras as escolas de samba e suas artes mundo afora e a primeira frase da coletânea é a seguinte desde o final dos anos 70 com o impacto da publicação de carnavais malandres e heróis de Roberta Mata o carnaval brasileiro ganhou a atenção das ciências sociais e humanas sim porque antes disso eram os folcloristas e os cronistas que se ocupavam do carnaval carnavais de da mata junto com seu amplo alcance tem uma dimensão específica que vai assinalar numa bibliografia amplíssima que é um verdadeiro cipual feita de todos os gostos e das perspectivas as mais variadas como caracteriza a abordagem dos temas da cultura popular carnavais qualificou e realçou imensamente o potencial da fala antropológica sobre esse assunto minha relação com carnavais começou cedo nos idos de 1978 pois foi aluno de Roberto em dois cursos no mestrado e o carnaval ainda estava em elaboração eu me lembro especialmente de uma discussão de Pedro Malazarte enfim quando eu entrei no mestrado eu já era mãe de uma bebezinha de cinco meses então por isso a etnologia não estava no meu horizonte e por essa razão eu também nunca tomei muito contato com a etnologia e as contribuições do Roberto Amata para o estudo do G. Timbeira que resultou no mundo dividido eu já conheci o Roberto nesse trânsito para uma antropologia das sociedades complexas para usar uma expressão de Gilberto Velho o que havia para mim era o inovador ensaio de antropologia estrutural de 73 com o carnaval como reto de passagem o magnífico Panema o diabo na torre do campanário a análise do Condor de Garanampou e outras pérolas e já tive oportunidade de dizer eu acho que eu fiz esses cursos junto com o Everardo meu colega nessa turma de mestrado e eu já tive oportunidade de dizer o quanto os cursos de Roberto me marcaram mas aprendi entre outras coisas a fazer análise estrutural e meu pendor pela análise simbólica ganhou forma e conduziu a antropologia que eu faço desde então e eu acho que eu devo isso ao meu divertido e estimulante professor mas anos depois quando eu reabri o doutorado no segundo semestre de 89 tendo eleito o tema do carnaval e especificamente o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro essa proximidade com carnavais e com o autor de carnavais me intimidava terrivelmente o desfile das escolas de samba cariocas é uma das fortes bases de apoio etnográfico da análise do carnaval e por extensão da sociedade brasileira proposta em carnavais carnaval não era apenas um tema do Damata era o tema do Damata mas eu precisava enfrentar o desafio e escrevi um trabalho de curso para o Rubem César que foi meu orientador o Roberto não era mais pessoa do museu nessa época e eu mandei esse trabalho de curso para o Roberto ler e esse trabalho anos depois acabou incluído na homenagem do carnaval não é para o Brasil não é para principiantes homenagem dos 20 anos e o Roberto Damata me mandou uma cartinha que eu guardo até hoje a gente naquele começo dos anos 90 ainda escrevia cartas um para o outro e na carta ele me dizia olha se o carnaval é realmente esse tema grande que nós acreditamos sempre é de haver coisas novas a dizer a gente combinou o almoço para trocar ideia ali no capete eu trabalhava na época ali no Instituto Nacional do Folclore e eu acredito que iniciamos ali também uma amizade feita da alegria da boa conversa regada por um escudo de champanhes levemente molhados no Guaraná geladinho e trocada na ampla e arejada varanda da casa antropológica não só carnavais malandres e heróis mas muitos dos tantos livros que compõem a notável obra do autor trazem títulos a gente acho que podia se brincar com isso muito deliciosamente mas os livros do autor trazem títulos que tem a felicidade de sintetizarem as próprias teses que apresentam a Ivone falou antropológica relativizando uma introdução à antropologia social a casa e a rua o que faz o Brasil Brasil fé em Deus e pena a tábua a bola corre mais que os homens e tantos outros e dentro deles lá está nosso autor sempre dizendo olhe aprenda a ver por meio da talentosa prosa em que certas coisas e ideias sabidamente complexas são comunicadas com muita simplicidade você sabe com quem está falando em meu próprio caminho na antropologia me vejo sempre inadvertidamente seguindo por trilhas já abertas e mesmo desbravadas por Roberto vejamos Kardecismo quando escrevi anos depois da minha dissertação de mestrado sobre o mundo invisível sistema ritual cosmologia noção da pessoa no espiritismo que o Peter foi da banca eu me deparei com uma genial frase conceito do autor no Brasil a morte mata mas os mortos não morrem nas minhas pesquisas sobre estudo de folclore e sua relevância para a constituição da antropologia e ciências sociais no país quem em um verdadeiro deserto de referências a não ser aquelas excludentes interpelava de modo instigante os folcloristas em sua obra Roberto da Manga e quem falou de Horacín Nogueira e valorizou seu iluminador par conceitual comparativo preconceito de marca versus preconceito de origem antes que eu sequer sonhasse em iniciar a longa pesquisa que me levou entre outras aventuras constituir o fundo Horacín Nogueira a reunião dos arquivos documentais do autor hoje subguarda da casa Oswaldo Cruz a Fia Cruz Roberto da Manga no Genial a fábula das três raças o racismo a brasileira um capítulo de Relativizando quem aproximou a antropologia da literatura muito antes que mais recentemente eu me deparasse com o desafio de analisar um romance escrito por meu bisavô paterno em 1903 do Zia Homem Domingos Olímpio Roberto da Manga com seus preciosos ensaios sobre Edgar Allan Poe Malazarte Augusto Matraga Dona Flor entre outros mas o carnaval merece mais reflexão bem está certo que eu fiz o meu próprio carnaval carioca dos bastidores ao desfile cuja edição de 2006 traz um bonito trecho do Roberto na quarta capa por alguns dias atrás fechando a organização da coletânea carnaval sem fronteiras que eu mencionei acima eu quis escrever um texto que desse ao futuro leitor alguns parâmetros para a compreensão da singularidade do carnaval das escolas de samba entre tantos possíveis carnavais carnaval pelo país entre os anos 1940 e 1970 e de seu ingresso no novo século e também de seu cruzamento de fronteiras mundo afora esse é um processo multifacetado que está longe de ser uma exportação mecânica do modelo carioca e cuja história merece ser contada essa eleição e esse é um fato interessante correspondeu a grande expansão territorial do carnaval das escolas de samba no Brasil que culminou em 50 e 70 no final dos anos 70 carnavais malandros e heróis por uma sociologia do dilema brasileiro de roberta mata renovou inteiramente a moldura interpretativa dessa discussão o carnaval visto pelo prisma do desfile das escolas de samba do rio de janeiro iluminou o conflito entre hierarquia e igualitarismo que perpassa no argumento de roberto a sociedade brasileira como um todo mas especificamente nas escolas de samba uma ideologia igualitária bem expressa no desfile anual competitivo teria se superposto a um núcleo familista e hierárquico característico das suas organizações e associações esse acoplamento tenso propiciaria a realização ritual anual dessa expressão do autor a harmonização das desigualdades sociais quando a cauda de um cometa em sua órbita celeste essas agremiações hierarquizantes a cada carnaval se abre a participação de todos produzindo no seu desfile festivo também uma potente polosidade nas hierarquias sociais estabelecidas esse argumento sagaz é o texto que eu escrevi tá que eu estou lendo esse argumento sagaz pode ser comprovado sempre que aprendemos a natureza agonística dos desfiles anuais organizado por subidas e descidas que reúnem no Rio de Janeiro mais de 90 escolas de samba julgadas a partir de elaborados critérios de julgamento que são rediscutidos brigados e consensuados novamente a cada ano e a gente pode comprovar também esse argumento quando a gente faz pesquisa etnográfica nas escolas de samba é impressionante a gente vê então em ação inúmeras formas de organização mais informais do fabrico festivo que com seus múltiplos danos se acoplam a estrutura burocrática que dirige oficialmente a organização e no meio disso emerge às vezes em meio a conflitos abertos o reconhecimento do mérito e do talento dos indivíduos envolvidos nos fazeres artísticos do carnaval as pesquisas sobre ritmistas no Salgueiro mostram isso as pesquisas sobre mestre Sali Porta Bandeira as pesquisas sobre a arte dos passistas que tem que mostrar no samba no pé a minha própria pesquisa ao focar o personagem do carnavalesco como importante mediador ao longo do processo do fabrico do desfile destaca o papel do indivíduo nesse processo e dos inúmeros artistas incorporados ou produzidos ali e que são reconhecidos e admirados por seus méritos e por seus talentos porém desde meado dos anos 80 do 1980 junto com transformações mundiais com a redemocratização da sociedade brasileira a forma mesma de simbolizar a nacionalidade se alterou com a explicitação de diferenças com a valorização do pluralismo cultural com a proliferação de novas formas de afirmação de identidades culturais o carnaval das escolas de samba perdeu sua hegemonia como símbolo do carnaval brasileiro como um todo muitos outros carnavais emergeram em diferentes cidades e regiões e um processo alimentado também por novas políticas de turismo e de cultura que insistem em uma ideia de autenticidade que enfatiza as expressões culturais tidas como locais mas o carnaval das escolas de samba propriamente dito guardou sua força como compreender essa permanência das escolas de samba no século XXI quando a gente desarticula o carnaval das escolas de samba de sua função de simbolizar o Brasil aí nesse ponto eu recorri a natureza urbana do carnaval desdobrando a antropologia que eu aprendi com o Gilberto porque no desfile o processo fabrico do desfile ele traça uma rede capilar que atravessa os mais diferentes bairros e regiões os mais diferentes grupos segmentos e camadas sociais e mesmo em diferentes ambientes urbanos essa capacidade de articulação social entre diferenças de todos os tipos mesmo em ambientes urbanos muito distintos do Rio de Janeiro e muito distintos entre si as escolas preservam essa capacidade de articulação o carnaval das escolas de samba isso foi um monte de trabalho de alunos de tese que eu participei eu orientei mostra isso a gente tem esse tipo de fenômeno acontecendo em Manaus em Belém em São Luís do Maranhão em Recife onde vive em Vitória da Conquista as escolas já foram importantes em Salvador Bahia em São Paulo em Santa Catarina no Rio Grande do Sul no Paraná na tríplice fronteira brasileira em que o carnaval das escolas de samba liga uruguaiana passo de los libres e artigas no Uruguai os brasileiros invadiram o carnaval caribenho de nota em Rio com escolas de samba estão lá lutando pela brasilidade nesse carnaval caribenho tem redes europeias de samba tem as experiências de ritmistas que circulam em Nova Iorque fundando grupos de samba e atuando no ensino aprendizado de tambores em escolas públicas enfim então eu menciono isso tudo e acentuo a relevância da gente compreender o desfile com arte também porque o enredo é uma narrativa que se desdobra anualmente em música em linguagem plástica e em muitos tipos de dança que chegam com seus poderes visuais em poesia em melodia em ritmo enfim o processo ritual de um carnaval abriga múltiplos carnavais criam inúmeras zonas de mediação entre tradições eruditas populares solaridade escrita cosmopolitismo e localismo e seus atores lançam sobre um destino festivo seu olhar e perspectivas particulares aí eu concluí o argumento dizendo assim eu vou voltar para o texto que eu fiz eu vou concluir não se trata então de uma domesticação da massa urbana como o que analisaram Pereira de Queiroz e não se trata apenas como propôs Robert da Mata de uma harmonização das diferenças no mundo contemporâneo em que a tendência multiculturalista tende a enfatizar a construção de falas e identidades sociais autocontidas o carnaval das escolas de samba permanece fornecendo um dispositivo ritual em que múltiplas diferenças não simplesmente se expressam mas se articulam se comunicam se interinfluenciam num cenário internacional globalizado refraseia-se com o carnaval das escolas de samba uma possível singularidade brasileira em que diferenças tendem a ser conjugadas de modo tenso e dinâmico em vez de dissociadas e opostas nada disso digo eu seria possível se a também tensa conjugação entre as diversas linguagens artísticas promovidas pelas diferentes artes carnavalestas agregadas num desfile eu acho que nessa última frase está contida uma perspectiva realmente trazida pelo meu trabalho que é a dimensão expressiva do carnaval das escolas de samba que até então não tinha sido enfocada na nossa antropologia mas logo que eu escrevi exatamente o que eu acabei de ler acima acerca da singularidade brasileira possível trazida pelas escolas de samba que tendem sempre a conjugar diferenças em vez de separá-las e opô-las lá estava mais uma vez Robert da Mata me aguardando e eu me vi diante da atualidade do argumento central que perpassa toda a sua obra a insistência na compreensão do Brasil como uma sociedade relacional Robert da Mata como indicaram Ivone e Peter nos trouxe uma antropologia muito consistente e potente teoricamente mas e mais a antropologia de Robert da Mata é arriscada livre associativa traz junto o ardor e a afetividade do autor revira nossas perspectivas sobre as coisas fala com as nossas próprias experiências a iluminá-las por ângulos insuspeitos por isso cada vez que reabro seus livros ou que luto com meus próprios textos e pesquisas aprendo a tornar a antropologia que aprendi com Robert da Mata minha também por isso a gratidão profunda que experimento hoje por isso este texto é para Robert da Mata mais uma vez e sempre bem breve ao contrário dos meus colegas eu não escrevi nada eu vou falar um pouquinho eu refleti muito eu reli muito algumas questões alguns livros entrevistas e tudo mais do Robert da Mata e fiquei pensando quer dizer assim como Maria Laura e Gerardo nós participamos já de algumas homenagens a comemoração da publicação de Carnaval Mano dos Heróis 20 anos 30 anos agora 40 anos nós participamos juntos conversando sobre isso eu fiquei pensando me lembrando não só dos 20 dos 30 dos 40 mas no momento da publicação Carnaval Mano dos Heróis é publicado em 1979 e eu fiquei pensando um pouco na relação como pensar um pouco da importância de Carnaval Mano dos Heróis no momento que é publicado em um momento com quem estava falando quais eram os interlocutores que estavam aparecendo e tudo mais e fiquei pensando um pouquinho também onde que eu estava então eu sempre me lembro quer dizer em 1979 com a publicação do Carnaval Mano dos Heróis eu estava na graduação em ciências sociais então eu fui uma criança pois é em 79 quer dizer o que aconteceu em 1960 não na UF eu era aluno da UF da graduação em ciências sociais e os meus professores na sua grande maioria eram professores que estavam ou fazendo mestrado ou haviam feito mestrado no Museu Nacional no PP Gás e nós ouvimos falar muito na nossa socialização no curso de ciências sociais do Mata o Mata o professor o orientador e as aulas eram colocadas e eu ouvia falar o tempo todo que ia aparecer um livro onde ia se discutir rituais em 79 em 79 a gente teve a grata surpresa de ver a publicação de Carnaval Mano dos Heróis então é um livro que na minha formação na graduação de ciências sociais ele foi fundamental é fundamental quer dizer a surpresa que eu tive de conseguir aprender antropologia num livro que discutia teoria antropológica que era o que eu estava aprendendo na graduação de ciências sociais ao mesmo tempo pensando no Brasil e pensando no Brasil de uma forma absolutamente diferente daquela a qual a gente estava acostumado então a minha surpresa a minha grata surpresa de me deparar não só com os orientandos ou alunos do museu e alunos do Roberto da Mata e ao mesmo tempo me deparar e ler Carnaval Mano dos Heróis pensando o Brasil a partir de uma outra maneira quer dizer uma das questões que era fundamentais a gente sabe o momento esse momento não me dá para não pensar a minha história a história do livro e a história do país do que estava acontecendo o momento era um momento em que a gente já tinha uma certa liberdade dentro das universidades mas era um momento que a gente coloca um momento de abertura então ao mesmo tempo que a gente discutia esse Brasil de uma forma diferente havia colegas meus que desapareciam na universidade então eu peguei o final da época onde alguns colegas desapareciam de tudo mais então eram discussões onde se colocava e eu percebi a possibilidade de pensar o Brasil a partir de uma forma absolutamente diferente ainda ao final da minha graduação eu li um outro livro que se tornou também fundamental que é o Relativizando que é publicado em 1981 então ele publica em 79 o Carnaval 81 o Salve Relativizando que são livros fundamentais onde a gente repara não só pensar o Brasil de uma maneira diferente mas pensar a antropologia a partir de questões absolutamente diferentes eu acabei desenvolvendo as minhas pesquisas voltadas principalmente Maria Laura acabou de colocar da importância da apresentação do Roberto da Mata não só para pensar o Brasil a partir de carnavais a partir de rituais a partir de teoria antropológica mas também eu tinha lido já na graduação os ensaios de antropologia estrutural que é um livro do Roberto da Mata de 1973 e aonde não só eu li um livro como um todo que tem artigos importantes mas eu me deparei na possibilidade de pensar a literatura a partir da antropologia então Paul Revis trouxe o Campanário que é um artigo publicado ali em 73 e que na verdade não é o primeiro artigo publicado sobre literatura do Roberto da Mata o primeiro artigo é de 65 que se chama de Caralampou o Bricolero um exercício de análise simbólica 1965 que é a primeira publicação que eu encontrei então eu fiquei pensando que na correlação entre as teorias e as análises as quais a gente estava se colocando esses artigos eles são artigos que vão introduzir formas diferentes de se fazer antropologia aqui esse artigo de uma análise uma tentativa de uma análise simbólica e depois uma tentativa de uma análise estrutural da obra de Galamampou evidentemente trabalhando com a possibilidade de pegar o estruturalismo e dar conta de pensar outras questões ritual narrativa carnavais ou seja eu cada vez mais eu começava a me deparar com essa possibilidade e fui perseguindo a obra do Damata e percebendo a teoria antropológica sendo pensada de uma maneira absolutamente radical então a gente tem os artigos sobre a indigável no povo a gente tem o artigo sobre uma tentativa de possibilidade de pensar a literatura e as ciências sociais a partir do Diabo no Campanário que é um belíssimo conto do povo e é onde ele vai colocar a possibilidade de pensar de Caim Lévi-Strauss nós ou seja autores absolutamente fundamentais no período antropológico o carnaval não é menos heróis apresenta a gente toda essa releitura essa possibilidade e ali mais uma vez a literatura se faz presente mais uma vez personagens se fazem presente como possibilidade de pensar antropologia de pensar o Brasil posteriormente depois relativizando a gente tem a possibilidade mais uma vez de ver a possibilidade de através da literatura pensar a sociedade pensar o Brasil um artigo que eu reputo como sendo fundamental para compreender o que o da Mata vem colocando que a Maria Loura acabou de pensar em relação a mediação a relativização que é a análise de Dona Flores dos Maridos a relação pensar a mediação pensar a possibilidade pensar o Brasil a partir de Dona Flore pensar o Brasil a partir de Jorge Amado que eu acho que é fundamental é um artigo que é publicado na Casa e a Rua em 1985 então na mesma forma que eu tenho que pensar um pouquinho se a gente pega eu estava pensando como estruturar essa reflexão essa homenagem ao Roberto Amado então eu fui um pouquinho à procura da seguinte pergunta como construir textos científicos a partir de experiências biográficas como é que a gente pode fazer isso como é que a gente faz isso seja no pensamento na nossa ação enquanto antropólogo ou na nossa reflexão em relação a determinado texto como é que a gente combina essas duas atitudes a experiência biográfica e o texto científico ao qual a gente se coloca e acabei eu disse que você deve mas eu acabei indo em direção a uma reflexão do Roman Barthes onde ele vai falar o que é um autor e que eu acho que é fundamental e que define pelo menos para mim de uma maneira muito precisa a importância da obra do Roberto Amado dentro do contexto de maneira geral e o Barthes vai falar o seguinte que autores são fundadores de discursividade eles são criadores de teatro de linguagem onde outros atuam e continuam atuando então eu entendo a minha compreensão da obra do Roberto Amado é exatamente como um autor nesse sentido amplo onde você inaugura e coloca semente de possibilidades de campos de exploração então pensar carnaval pensar literatura pensar jogo do bicho pensar de maneira geral o Brasil de uma outra maneira é a forma como eu ligo de maneira geral a obra do Roberto Amado então é um prazer eu falei que eu não escrevi nada eu pensei 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 queria só fazer esse depoimento da importância de tudo mais eu me sinto como um dos atores que dá continuidade a muito do que o nosso professor Roberto Amado plantou vejo aqui alguns dos meus alunos que eu espero que também estão dando continuidade a isso e que eu acho que estão exatamente de pensar dessa forma de conseguir dar continuidade cada um aqui tinha pensado um nome que daria a sua reflexão a sua fala eu pensei como criadores de criadores de teatro da linguagem Roberto Amado que eu acho que é isso então eu queria agradecer agradecer a presença de todos eu sei o que eu tinha a falar mas nós temos aqui uma surpresa tem uma quinta cadeira aqui pode bater palco queria eu quando o livro tem 40 anos ele foi comemorado sempre grupos pequenos como é comemorado até hoje graças a Deus é o destino é o destino do livro cada um de nós o livro tem isso não precisa ir muito longe o livro como é um produto que fala para quem o abre é como um túmulo se olhar uma biblioteca é como olhar um cemitério mas se você chegar perto de cada túmulo e conseguir conversar com esse morto está ali secundado cuja lápide aparece quando a gente olha o cemitério tem uma vida complexa dramática trágica bonita horrorosa é exatamente como acontece com o livro você tem que dar uma oportunidade para o livro conversar com você ter essa essa relação que é uma relação espiritual nesse sentido porque ela é inteiramente solitária ela é inteiramente ela é personalíssima porque você pode gostar do livro e lê-lo de uma maneira e eu posso não gostar e não ler o livro da mesma maneira que você e uma outra coisa que acontece muito eu tento passar isso para os meus alunos para os meus netos para os meus filhos tentei sobretudo para os meus alunos é é uma é uma afinidade que você tem com temas e com a maneira que esse autor conta as suas histórias você sabe você lê e fala assim meu Deus do céu esse cara ele ou ela eles estão falando exatamente aquilo que eu penso aquilo que eu está descrevendo aquilo que eu senti quando eu comi pela primeira vez com alguém que era famoso quando eu viajei para o exterior quando eu amei pela primeira vez ou não amei ou quando eu fiz alguma coisa e tentei desfazer então é esse tipo de se conta uma ironia como o caso da montanha mágica o menino vai visitar o primo nessa montanha no sanatório e para passar sete dias e fica sete anos ele também é doente que é uma metáfora do Thomas Mann e dos seus religionários e compatriotas intelectuais que eu acho que a maioria daqui também é porque todo mundo não pode passar pelas ciências sociais sem ter lido Freud que é uma das fontes inspiradoras dessa disciplina que é a antropologia que trabalha que trabalha com o consciente e trabalha com o inconsciente e o inconsciente é irônico é o diabo é diabólico ele ri ele ri do consciente e quando a gente entra em contato com o nosso inconsciente quando ele nos obriga e nos domina a entrar em contato e a fazer coisas que ele quer o id é o isso o id é essa força que quando a gente é mais infantil talvez até mais inocente para dizer melhor quando a gente é mais inocente é aquilo que é a tentação do demônio sobretudo no Brasil quando a gente se traz no banheiro sozinho que é um lugar que a gente tem a possibilidade de não ser apurrinhado por algum pai ou alguma mãe ou alguma tia que está sempre atrás da gente para ver televisão não sei o que para ir a algum lugar porque nós somos absolutamente controlados por uma família que é extremamente repressiva embora alguns com a maioria das pessoas que eu estou falando aqui evidentemente são parte de uma família brasileira ou constituíram uma família brasileira por causa do Waldo conheço a família dele conheço os pais são famílias controladoras o Peter foi bacana porque o Peter fez assim lá na Inglaterra eu nunca pensei sobre a identidade britânica claro Britannia rules the world como é que você vai pensar você já sabia você já nasceu sabendo basta cantar um pouquinho essa música né Britannia rules the world então a mesma coisa acontece com os franceses uma das coisas que eu na minha no meu província ali na minha visão que eu sou minha família é uma família que veio de Manaus meu pai nasceu na Bahia mas casou em Manaus casou com uma irmã de criação dele é uma família que eu nasci ouvindo falar muito nos temas que eu tenho trabalhado até hoje mas não há uma há uma relação direta direta que não é uma relação que eu aprendi nos livros entre uma temática por exemplo o caso do carnaval minha mãe tocava piano minha mãe queria ser uma concertista de piano mas casou com um cara que meteram seis filhos dos quais dois são vivos eu que sou mais velho e minha irmã que é mais nova enquanto não nasceu uma mulher ela não parou de ter filho e ela sempre muito expansiva muito com o narcisismo próprio de todo mundo que está nessa sala uns mais outros menos que é uma pessoa que quer falar para o mundo que quer mostrar para o mundo o que ela sabe minha mãe sempre foi muito aberta falou uma vez para mim eu sou o filho mais velho você não sabe como é que ter filho é chato é imperdente dá um trabalho danado é horrível ter filho então por que ela está falando isso ela não queria ela queria ser pianista ela queria ir para Paris quando eu fui todas as vezes primeira vez que eu fui a Paris foi em 68 primeira vez que eu fui ela estava junto comigo porque eu estava fazendo o que ela queria realizando um desejo que não era é claro que era meu era eu que estava sentado ali no metrô Odeon em frente ao cinema onde eu assisti Spatacus falado em francês não entendi nada com o Keith Douglas o Keith Douglas falando francês lutando com os gladiadores todos em francês o imperador romano falando francês eu estava ali o carnaval entrou na minha vida quando eu era menino minha mamãe tocava a Martini Barbo e cantava música de carnaval e explicava interpretava as músicas e sempre interpretava as músicas de uma maneira digamos contra-familisticamente contra a moral da família o que as vezes deixava meu pai um pouco calado ele sempre foi calado mas ficava mais soturno do que ele normalmente era mas ela que cantava olha essa música então o meu interesse e as minhas experiências de vida com o carnaval não é a primeira vez que eu participei de uma festa coletiva no Brasil não foi na igreja católica foi no carnaval em Maceió Alagoas quando mamãe nos fantasiou de Pierrot nós queríamos fantasia de aviador era o final da segunda guerra mundial eu sou o cara de 36 eu sou uma figura do século passado mesmo eu sou mais velho que o livro o livro já é velho o autor é mais velho ainda o autor tem o dobro da identidade do livro então eu me interessei pela antropologia não foi à toa isso eu fui descobrir depois mas sempre com mais com uma profundidade maior ou menor que eu fui um antropólogo interessado em organização social e parentesco que hoje é uma área da antropologia é uma área fundadora da antropologia foi fundada pelo Morgan de todos os nomes que eu posso ser Morgan que é um dos sonadores também do marxismo moderno se eu não estou enganado posso estar se eu não estou enganado Lewis Henry Morgan que estudou parentesco escreveu um livro clássico afinidade e consaguinidade na sociedade humana se eu não me engano o título é esse traduzido em português o meu interesse pelo parentesco vem dessa conjugação estranha dessa família na qual dois viúvos se casaram com filhos os filhos foram criados juntos meu pai tinha nove anos quando o pai dele se casou com minha avó que tinha minha mãe que tinha três ou quatro anos então foram criados juntos meu pai veio estudar no Rio de Janeiro estudou na escola militar durante dois anos mas desistiu não quis fazer carreira militar voltou para Banal fez um curso de direito foi juiz de direito foi promotor foi juiz de direito meu avô pai dele era foi foi uma pessoa importante em Manaus o tio meu tio o avô era um médico então e os dois se casaram um irmão se casou com um irmão de criação com um amigo meu que falou olha o casamento dos seus pais foi um escândalo em Manaus isso é o primeiro ponto segundo ponto o assassinato do meu avô materno de um rival minha avó tinha 14 anos mas tinha um namorado que ficou apaixonado por umas moças que eram do Rio então como vingança minha avó foi um casamento num lugar que é hoje faz parte da Grande Banal naquela época era uma cidadezinha separada careiro foi um casamento pediu o vestido da noiva repestado e uma semana se casou com a permissão da mãe dela que era viúva não tinha controle masculino nenhum eram as duas mulheres que a mãe ela se voltou para Manaus casada o ex-noivo o ex-namorado mamãe nunca foi muito clara em relação a isso e nem muito menos minha avó pois é veja a coragem da sua avó casou voltou para Manaus foi um escândalo em Manaus correu e um dia quando meu avô já tinha dois filhos com minha avó e ela estava esperando minha mãe estava grávida de minha mãe esse senhor é assassinado em 1908 num bar num bar uma sorveteria em Manaus que eu conheci depois que eu visitei Manaus e eu achava aí tem que faz parte também da digamos assim do background né ficar por trás digamos assim o inconsciente da obra do autor que vocês tão maravilhosamente generosamente falaram me comovendo muito e honrando aquilo que eu tentei fazer né esse eu achava que era uma 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 fantasia da minha mãe quando ela falava desse antenato eu disse não é possível eu fui a Manaus fui ao Instituto Histórico Geográfico e fotografei graças ao meu iPhone fotografei essa manchete crime horroroso Carlos Perdigão assassinado então tinha o número da pistola que matou que era uma pistola uma arma fabricada na França tinha um nome tinha a data tinha a idade tinha o dinheiro ele era ele era um homem que emprestava dinheiro naquela época ele fazia o papel da XP né só que era pessoal ele tinha quanto dinheiro ele tinha no bolso eu joguei em todos esses dois no jogo do bicho porque desde criança um dos meus tios irmão de minha mãe era minha avó era uma jogadora inveterada apesar do meu avô ser um baiano tradicionalista ela jogava pôquer três vezes por semana com as amigas e chegava duas horas da manhã e ele não falava nada e uma vez eu ouvia ele dizendo eu sou um eterno apaixonado que eu também fui um eterno apaixonado e essa digamos assim é uma é uma pelo amor de Deus não vou contar a minha vida aqui que a gente vai sair três horas da manhã não é isso é mais ou menos o o o quadro o quadro quando eu eu comecei a perder a minha inocência que nenhum de nós perde inteiramente mas quando cada projeto cada projeto vai dar em alguma coisa não sabe a inocência tem muito a ver com aquilo que é curiosidade e também com a coragem de dar o passo para frente para ver o que vai acontecer uma aventura a inocência tem uma relação curiosa com isso então quando eu entrei na faculdade escolhi a faculdade primeiro arquitetura desenhava muito estudei muito história da arte gostava de desenhar e as pessoas diziam desenhar com a mão esquerda mas fui obrigado a escrever com a direita então tinha um âmbito de destria que me acompanha até hoje é forte e às vezes fatal ou seja um âmbito de destros quando eu sei com a direita ou com a esquerda referência à esquerda então a minha ambidestria eu queria fazer arquitetura eu não podia fazer arquitetura porque até hoje se vocês botarem uma conta de fração para eu somar eu não sei eu realmente é um milagre como é que eu me formei no ginásio sem saber fazer fração e como é que eu me formei no científico com equações de segundo grau não sei como mas me formei quando chegou no final qual era a carreira eu queria ser escritor eu queria escrever eu queria inventar a realidade porque eu detestava como eu detesto até hoje esse mundo que a gente vive eu acho horroroso esse mundo é um mundo de sofrimento é um mundo de frustração é um mundo que você nunca consegue realizar nada completamente do jeito que você pensa então eu odiava e continuo odiando o mundo e eu escrevi só que eu não tinha história para contar cara eu tinha 14, 15 anos você vai escrever o que? nada agora com 83 dá para escrever uma porrada de coisas tem muita história para contar então dá para escrever mas o meu primeiro interesse foi ficção e aí qual era o curso que eu podia no Brasil que até hoje tem essas faculdades que o MEC tem que aprovar isso que a CAPES tem que dar uma nota X ou 5 ou 4 não sei o que nós gostamos de regulamento nós gostamos de legitimação do Estado nós não queremos independência nós não queremos experimentar nós temos horror de experimentação eu não tinha o que eu ia fazer eu escolhi história eu fiz um curso de história na faculdade Fluminense não era UF não faculdade Fluminense de filosofia onde eu tive naquela época excelentes professores e estudei história estudei tinha uma professora por exemplo que era apaixonada pelo mundo árabe aprendi muita coisa sobre Islã até hoje algumas coisas eu guardei e comecei a ler ler romance evidentemente que o autor que eu li a minha geração toda leu com afim e admiração e emoção foi Jorge Amado tudo tudo que o jornalário publicou eu escrevi Dona Flor exatamente por isso porque como a literatura foi importante para mim as modulações desses autores Jorge Amado na faculdade por incrível que pareça eu não vou acreditar nisso hoje não fui encorajado a ler Joaquim Nabuco porque o Joaquim Nabuco era um reacionário que tinha escrito um livro em francês esse é o tamanho o tamanho da cabeça brasileira daquela época não fui encorajado a ler Machado de Assis que era um mulato metido a branco hoje é o contrário era um negro era na realidade um negro que escreveu para brancos e se triunfou no universo dos brancos mas eu não li eu só fui ler eu fui ler depois eu não fui criado isso é uma coisa que eu faço questão de compartilhar com vocês que eu acho que é muito importante eu não fui treinado eu não fui criado numa casa que tinha livros eu falo isso para minhas mentas a vantagem que de quem nasceu numa casa que tem livros que viu o pai ou a mãe ou o tio lendo desde criança em que o livro não era uma coisa estranha em que o livro era uma coisa familiar era uma coisa que fazia parte do arroz com feijão era servido na mesa então a comida era importante o gostar o gosto da comida minha mãe reclamava das comidas amazonenses que não existiam em Minas Gerais onde nós moramos então esses são os temas da minha antropologia com a educação que eu recebi num curso de história onde o professor Carlos Faria foi quem me levou para o museu nacional apesar do susto que eu tomei conversando com ele que eu não podia estudar antropologia biológica não, não quero estudar nada eu quero antropologia cultural e o Roberto Carlos de Oliveira que foi o meu primeiro mentor o meu exemplo de saber quem era o editor do livro de ler a introdução do livro de ler a data que o livro foi publicado o que que essa data dizia foi o cara que me ensinou isso e entrei com esse grupo meus colegas que são meus irmãos que estão em Brasília Melati Roque mas sobretudo o Roque que é um pouco mais velho que eu a gente começa aqui com o telefone até hoje e é a única pessoa com a qual isso é uma coisa que eu espero que aconteça com todos vocês aqui é a única pessoa com a qual eu posso relembrar certas coisas é um caso desses que me homenagearam Peter Ivone Walter Lala essas são as pessoas que eu vocês se lembram que aconteceu aquele dia no museu que aconteceu assim assim por exemplo tese que a gente lembra a maioria das coisas que aconteceu comigo com o Roque de vida pessoal desses professores os professores já foram então ficamos nós e aí eu tinha um gosto que o Peter mencionou e eu fiquei muito grato que o Peter mencionou na cinema que eu via o cinema americano era dominante não era só o cinema dominante teve uma época que eu pensei em fazer cinema se talvez eu estivesse morando em panel ou talvez eu tivesse tentado fazer dirigir algum filme com algumas pessoas como o Cacá da minha geração fizeram sentindo uma atração muito grande para o cinema comprei muitos livros sobre filme como fazer filme tenho na minha biblioteca sou um cinéfilo declarado gosto estou em um curso inclusive aqui dei aqui na mas dei nos Estados Unidos também em Notre Dame um curso que eu trabalhava temáticas da sociedade moderna através de filmes dei recentemente um filme tem um aluno aí que está sentado ali quietinho que falou o professor o senhor faz a gente chorar porque os filmes agora você tem medo de levar um tiro né naquele tempo a gente assistia filmes que tocavam em dramas humanos e etc então foi uma atração muito grande para o cinema não fiz escrevi roteiro cinematográfico mas nunca coloquei nunca mostrei para ninguém e fiz um curso de história na antropologia para entender bem o cinema e entender os filmes sobretudo os filmes musicais da década de 50 eu tive que aprender foi quem me ensinou inglês eu aprendi inglês o Jim Kelly meu professor de inglês Fred Astaire Ginger Rogers depois o Frank lá Neckin Cole The Blankers e aí vai ficando mais rarefeito por causa do tipo de música mas eu lia as músicas que nós dançávamos com as nossas namoradas meus queridos amigos Jorge minha querida neta naquele tempo um rapaz não encontrava com uma moça todo dia não não encontrava momentos especiais as moças eram guardadas de quase sete chaves a gente em geral tinha um amigo que tinha irmã pra poder ver uma mulher pra ver uma mulher nua pra ver uma mulher nua teve um amigo meu que quase morreu ele subiu no andame do edifício de construção que a mulher falava pra ele olha vai tem um destino de moda no clube de regatas cara ele é herói e as meninas vão mudar a roupa na janela tal o pessoal subiu no andame o andame desmontou o cara quer no chão quebrou então não era como hoje que você abre a internet escolhe o que você quer ver tipo de coisa era um outro mundo a dificuldade de aproximação era diferente nenhum tinha esse negócio de levar quem tem filho jovem sabe disso dormir na sua casa com a namorada acordar de manhã querida o que você quer pede a sua mãe pra comprar me fazer quatro ovos fritos e bacon com bacon bacon com ovos eu comia a primeira vez com uma inglesa que na hora do cheiro da minha casa viu o filho uma inglesa com uma hora do cheiro da nossa casa na rua de Niterói no Engal lá em Niterói e um dia meus irmãos chegaram eu tinha meus irmãos meus 10 anos com idade chegaram e a inglesa fulano estava fazendo bacon com ovos porque só via no cinema não sabia como é que era aí eu senti o cheiro era uma moça de uns 20 e poucos anos sentou na cadeira e falou agora cada um de vocês tem que me pagar com um beijo na boca era uma pedófila sensacional foi acho que o primeiro beijo que eu dei numa mulher aí aí todos nós era um filho e beijamos e fui elogiada ela falou você beija bem era bem com ovos e fizemos fiz uma carreira com esse tipo de assunto com essa com essa com essa com essa preocupação e graças a esse inglês que eu aprendi pelo meu interesse na música americana que minha mãe tocava que eu via que eu via nos filmes e ouvia em disco eu aprendi a falar inglês e eu tive oportunidade graças ao encontro que o encontro foi um encontro maravilhoso entre de 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 horizontes profissionais se abrindo e com um pensamento na academia brasileira do Roberto Cardoso de Oliveira com David Mayberry Lewis que foi mencionado aqui em um conto desses dois o inglês que era tão perfeito David Henry Peter Mayberry Lewis nome completo filho de um engenheiro do agente colonial inglês que trabalhou construindo uma represa no que hoje é o Paquistão e que quando eu convivi com ele quando eu terminei Carnaval Mandar os Heróis eu passei três meses em Cambridge como não sei escola resident escola aquelas coisas lá que tem no Brasil não tem nada disso naquele ponto no Brasil professor não existe escola nem se tem que nem o pessoal nem sabe o que é mas enfim é complicado no Brasil é mais complicado tem tem eu terminei o livro lá se leio o prefácio Carnaval Mandar os Heróis de onde é que eu estou como é que eu juntei os ensaios e tal eu estava associado ao King's College que o provoste era o Edmund Leach que eu conheci pessoalmente conversei muito com ele já sabe conversei com ele algumas vezes não fiquei amigo do Leach como a gente fica aqui no Brasil de tapa na barriga do Leach essa coisa uma tapeadinha uma relação de um professor era um cara enorme que trabalhava no jardim da casa dele as unhas dele eram pretas de terra não sei se ele lavava a mão ou não não sei quem me chegou a atenção para isso foi Celeste falou esse cara jamais vai pegar na minha mão porque o negócio de lavar a mão é uma coisa do corpo essa coisa que você tem um estranhamento fundamental e uma coisa que Ivone falou na apresentação dela que tem a ver com o que Maria Laura falou também que é a minha primeira experiência da três gerações da minha família ninguém tinha viajado para o exterior ninguém falava nenhuma língua estrangeira então eu fui o primeiro que foi para Harvard não sabia graças a esse encontro do Meibro e Luz com o Roberto Cardoso eu tinha feito a pesquisa com os índios e aviões fiquei cinco meses com os índios e aviões passando fome não sabia como fazer a pesquisa eu leio os meus diários não sabia porque era uma tribo que tinha sofrido um processo de contato de uma violência de uma brutalidade absurda eu escrevi um livro chamado Contato e Extinção meu primeiro livro publicado pela difusão europeia do livro Contato e Extinção entre os índios e aviões depois houve uma segunda edição e eu fiz uma correção de como era difícil e como realmente fazer teoria com história é impossível porque a história de hoje não vai ser a história daqui a 50 anos e se agora de querer fazer previsão histórica forget it você vai dar vai dar tudo errado não é bem assim a gente tem alguns palpites pode ter mais educado os gaviões sobreviveram estão muito bem se reproduziram sobreviveram aumentaram a população eu os visitei depois eles não me reconheceram um índio um ou dois achou que tinha me reconhecido mas eu também estava mais velho e estudei os apinagé e a coincidência da minha vida foram duas uma é que quando aconteceu o golpe militar eu estava eu era professor da faculdade de filosofia assistindo o carfaria eu não estava no Brasil porque se eu estivesse no Brasil eu provavelmente não estaria sentado aqui falando isso que eu estou falando eu não sei ia ser uma outra ia ser um outro destino mas aí é a mão do destino eu estava em Cambridge de Massachusetts quando um amigo meu que era provavelmente muito mais à esquerda do que eu que é estudar matemática me telefonou dizendo que começamos a fazer a nossa revolução cubana no Brasil os meus movimentos eu achei maravilhoso que em minutos depois me ligou e disse que era um bom militar em Harvard quando eu cheguei que eu olhei e vi a arquitetura havardiana a colegialidade havardiana no fato isso não é possível eu fiquei perturbado positivamente não é possível que exista uma biblioteca que naquele tempo não tinha nessa facilidade que a gente tem uma biblioteca com 20 milhões a maior biblioteca universitária do mundo com os professores quando uma aluna discordou de um professor eu falei pronto não dá problema não mais dia e quem diz agrigo e be whatever you want é o oposto do que os professores brasileiros faziam a gente não perguntava nada nós não éramos treinados a pensar um problema a partir do nosso ponto de vista Gora de Boar que foi aluna de Franz Boas que foi orientadora do Trifor Gertz deu o último curso antes de se tornar professora emérita deu o último curso no seminário sobre história da antropologia que eu e outros colegas assistíamos estava lotada no sentido assim tinha 30 alunos era muita gente e ela pedia para os alunos ela usou o livro do Marvin Harris aquele livro de história da antropologia que com indivíduo respeito com os colegas mais novos nunca ouviu falar nisso quem pode nem pensar que Marvin Harris é um cantor americano de música popular que acompanhou o franquecinata que tinha um show em Las Vegas então ela deu o livro do Marvin Harris e nós lemos o livro e ela pedia para que cada um dos alunos do curso apresentasse o capítulo como um autor eu apresentei um autor não me lembro qual era o autor mas era um autor clássico não sei se foi materialismo cultural ou seja uma coisa alta um oxiboron é uma contradição absurda porque se é cultural não pode ser materialista se é cultural é uma ideia o que é cultural é ideológico não pode ser justamente uma das coisas que a antropologia descobriu e deu para os outros cientistas sociais sobretudo para cientista político e para sociólogo foi a ideia de que o que morre a sociedade são as ideias que você só vai poder mexer com a natureza para fazer progresso inventar máquinas etc se você tiver alguma ideia sobre a sociedade no que mexer ela me deu esse cara para ler eu li apresentei quando eu terminei a minha apresentaçãozinha no inglês pobre inglês pobre muito erro apresentei ela falou mister da marca que ele só chamava todo mundo mister só uma outra coisa me impressionou era todo mundo era professor tira e vai a Ivone e aí Ivone o que você pensa como é que é o Roberto não existe era professa não é eu fiquei mister da marca gostei muito da sua apresentação agora eu queria você fazer uma pergunta qual foi a pergunta que ela me fez o que você acha dessa teoria que você apresentou e eu não sabia porque o meu ensino eu não achava nada eu era um relógio de repetição ver um idiota e isso eu tentei mudar na antropologia brasileira o que eu tentei fazer foi estudar temas brasileiros usando autores que tinham trabalhado com aquilo que me ajudavam a entender aquilo mas fazer a crítica do pensamento social que vem de fora pra dentro e fazer uma coisa de dentro pra fora esse que é o ponto fundamental não é porque o registral sim mas o universal tem que ser reinterpretado a partir da experiência brasileira a partir da experiência que você tem com o seu grupo tribal e o que a antropologia obriga você a fazer não é pensar com a sua própria cabeça isso foi dito por todo mundo aqui eu fiquei muito feliz não é você é você pensar com a cabeça daquele que você está estudando quem guia o seu pensamento é o seu interlocutor é aquele que você está pesquisando ele que é o protagonista e a sociedade tem protagonismo muito maior do que a moda do que um herói isso é por que o livro é chamado carnavais mas é logo uma situação muitos carnavais eu não fui idiota carnaval chamei de carnaval são carnavais a ideia é de que são vários carnavais quer dizer esse ritual que aliás a professora humanizada me condenou porque ritual só podia ser individual ritual de passagem só podia ser individual não é brincadeira não quem vai fazer essa sensação não é fácil não é fácil é complicado uma cruz pesada então esse carnavais é porque eu falei não pode ser não pode ser carnaval porque eu tinha visto carnaval que era mais ou menos parecido mas em várias cidades São João e Conoceno em Juiz de Fora em Niterói no Rio de Janeiro em Maceió foi o meu primeiro carnaval em Maceió então eu sabia tinha festa infantil era um carnaval provavelmente a maioria de nós experimentou o carnaval pela primeira vez sendo levado pelos pais num bar infantil quando eu peguei o Turner toda antropologia tem uma eu vou terminar antropologia dos anos do final dos anos 60 o que que acontece nos Estados Unidos um movimento contracultural guerra do Vietnã primeiro primeiro momento de uma pós-modernidade falar assim cara eu não estou interessado em comprar o ônibus mobílio que meu pai tem eu estou interessado em não ter carro nenhum eu quero andar de bicicleta eu quero deixar todos os americanos de cabelinho cortado estilo estilo academia militar do West Point eu quero deixar o meu cabelo crescer eu quero tocar banjo como o Tony tocou aqui eu quero ser eu quero ser igual o Pete Segal o tio do Tony que não admitia show com microfone cara ele cortou o show ele saiu com alicate desceu do palco e cortou os fios porque o banjo tinha que ser tocado com um som natural não podia ter microfone para ser reproduzido e cantava músicas maravilhosas eu escrevi um e-mail para o Tony que quando eu estou no meu exercício lá no meu transporte que eu faço eu estou ouvindo música e tem música do tio do Tony músicas maravilhosas que ele canta eu tive um sonho de que um dia os homens iam acabar com a guerra ele pergunta isso ele canta uma música com o banjo que é uma música sobre isso umas músicas irlandesas de duplo sentido com um sentido sexual muito marcado maravilhosas então esse 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 nesse 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 quadro de aprender uma antropologia numa universidade que era uma universidade que eu não sabia mas que era uma universidade das mais importantes com um departamento que naquela época era um departamento de muito prestígio dentro da antropologia mundial com os professores viajando com conferências Luiz Dumont fez uma conferência eu peitei o Dumont dizendo que ele estava imitando o Levis Stross dois grandes mestres antropólogos sou do carnaval e o Levis Stross inclusive contou uma história claro que eu não ia esquecer falou assim pois é quando eu tive que o Dumont abriu-se como é falou a palavra o professor Levis Stross que Dumont tinha sido quando o Levis Stross veio lá do Mato Grosso quem fez no Museu do Homem a catalogação das peças foi o Dumont era estagiário o Levis Stross e ele tinha tinha 20 anos que o Levis Stross não falava com ele o Levis Stross era um homem talhado para ser uma uma celebridade antropológica e um gênio da antropologia o cara que além de ideias inovadoras percebeu muita coisa que através de contato com os historiadores da geração dele Lucian Feb sobretudo que inventou que escreveu um livro sobre Heberlec que é um livro clássico em que ele descobre o anacronismo ele trabalha o anacronismo e o Levis Stross trabalhou o etnocentrismo que é o anacronismo quando se trata de sociedades que são espacialmente diferenciadas então Levis Stross contou quando chegou no Rio chegou ao Rio e ele descobriu-se atrás de uma chasing a beautiful mulata Levis Stross eu presenciei isso e aí todo mundo riu aquele riso que a gente dá puxando o saco todo mundo riu e eu falei sobre o carnaval com essa teoria fiz várias fiz uma palestra assim qual é a teoria que sociedade você enterra mas os mortos continuam vivos então nós hoje vivemos uma sociedade completamente ela é uma sociedade aristocrática se você fizer qualquer medida econômica ou a maneira de falar de se comportar é uma sociedade aristocrática os bairros Rio de Janeiro então é clássico onde é que você mora eu pergunto mais cantando Rio de Janeiro você mora onde querida eu moro de jacaré para agora eu moro em Niterói então não pago um dia eu te telefono você mora onde eu moro em Ipanema Ipanema o meu tempo era Copacabana onde é que você mora eu moro em Copacabana porra entendeu a cabeça que você está falando com quem porque não é só sabe o que está falando você sabe onde está morando sabe onde é que eu estou morando você sabe para onde eu me mudei me mudei para a zona sul então é uma sociedade profundamente elitista agora se você não considerar que um rei de Portugal com toda a corte fugiu para o Brasil de Napoleão que é a figura mais importante do ponto de vista político no século XIX com o código Napoleone que instituiu educação obrigatória que até hoje nós não temos no Brasil que instituiu direitos humanos fundamentais é o código Napoleão que é adotado na Suécia até hoje o código Napoleão não chegou nem perto do código Napoleão porque nós temos o código dos 11 lá do esse código do supremo que vem mudando não sei e o ponto central do meu trabalho o ponto central foi falado aqui e eu agradeço a percepção o ponto central para mim é que a nossa gentileza a nossa absoluta incapacidade de discordar do amigo uma absoluta incapacidade de dizer não discordo de você essa coisa do abraço o favor que é trocado que você não esquece que você foi treinado para não esquecer não discordar dos mais velhos é uma sociedade muito tem classe de idade mas nós não percebemos está sempre em conflito com um código legal oficial que é por um lugar escrito num livro que tem uns caras de toga que decidem ou não decidem ou adiam ou empata não pode empatar porque são 11 mas às vezes empata de propósito tem um que fica doente para ficar assim com a cima não foi fulano faltou então tem que fazer de novo esse é adiamento esse não é não é o que o Gilberto Freire falou de uma de um dualismo sei lá de uma discordância esse é uma é uma é uma é um conflito que até hoje nós não resolvemos e que hoje nós estamos vivendo no Brasil um período complicado por causa do meio de comunicação de massa porque a sociedade aumentou de uma maneira brutal a população e até hoje nós achamos que vamos corrigir costumes fazendo leis aí precisa de uma lei para tal coisa não é nós não conseguimos e o sistema educacional não ensina de modo algum nem o primário nem o secundário comportamento a gente quer acha que fazendo uma escola a gente vai a escola é o prédio a gente confunde fazer escola com ensino esse conflito eu acho que ele continua vai continuar eu vou eu não vou estar na comemoração dos 40 anos de carnaval os 80 anos de carnaval o carnaval o carnaval o carnaval será esquecido todos nós seríamos esquecidos isso não há eu não tenho a menor dúvida em relação a isso todos nós seríamos esquecidos eventualmente seremos lembrados por alguns segundos como nós nos lembramos do nosso bisavó aliás você sabe o nome do seu bisavô? não então quem é que está certo? quem é que está certo? sou eu nós todos seríamos esquecidos essas teorias todas que nós estamos discutindo aliás algumas são horríveis mal escritas tudo muito mal escrito que o pessoal acha que fazer livro acadêmico é escrever complicado não é é ser simples mas seremos esquecidos mas esse conflito continua no Brasil de um lado é a lei e a revolução através da lei nós temos que tomar o poder porque aí a gente declara faz a revolução finalmente comunista no Brasil vai ter o ato institucional comunista então é um negócio que é preciso desmatelar isso desmatelar e começar a fazer uma crítica feroz feroz dos nossos próprios costumes da maneira como nós nos comportamos que não é uma coisa fácil de fazer é difícil que algumas sociedades tiveram ajudas digamos externas Napoleão foi um que ajudou a Inglaterra a se modernizar mas a Inglaterra se modernizou muito antes também estabelecer um regime de propriedade isso que eu estou pensando aqui no grande Edward Thompson e P. Thompson que critica essa ideia de que a lei é burguesa e tal que ele diz no livro dele no Apêndice quem acredita nisso é o idiota porque é evidente que a lei a lei universal é um dos dos maiores patrimônios universais da humanidade essa multiplicidade uma propriedade uma noção de propriedade toda dividida que acabou sendo unificada e foi consolidada na Inglaterra que gerou uma sociedade aristocrática mas com um rei obrigado a obedecer a constituição não estava acima da constituição diferentemente do caso francês que até hoje os francês estão fazendo revolução francês Dom Pedro II para terminar Dom Pedro II quando visitou Cambridge Massachusetts tem lá uma casa com uma placa Dom Pedro II imperador do Brasil Slepia Dom Pedro II perguntaram a ele e falaram da revolução e tal que ele era um homenodito discutia as coisas e aí Dom Peter how many revolutions you had in Brazil ninguém sabia mas um continente se pegar o mapa do mundo América do Sul é um continente isolado totalmente muito mais que a África totalmente isolado nós somos uma como dizia o Henry Kissinger nós somos um dardo que aponta point to nowhere que aponta vai ficando fino para nada para o polo então Dom Pedro perguntaram para ele how many revolutions do Brasil Dom Pedro II que era um homem que tinha aquela ironia do cara inteligente falou olha no meu país nós fizemos muitas revoluções mas eu conheço alguns políticos que fazem mais de 150 revoluções por minuto e com isso eu termino essa tarde que para mim foi uma tarde de grande felicidade vendo meus queridos velhos amigos e amigas alguns foram meus alunos e eu fui alunos deles eu sempre digo isso meus alunos os alunos pensam que que ensinam você ensina você aprende com os alunos aprende muito mais com os alunos porque os alunos sempre trazem um livro novo trazem uma ideia nova faz uma pergunta nova que é a pergunta da geração deles então todo mundo que foi meu aluno que está aqui inclusive alguns sentados representando o voto agradeço imensamente como eu disse para alguns amigos falando eu sou evidentemente narcisista eu não sou cretino e no Brasil há uma conjunção terrível entre cretinice e narcisismo eu não sou cretino então jamais eu ia pensar em organizar essa mesa mas o voto falou nós vamos fazer essa mesa e tal fizemos e outro dia no Jambeiro lá em Niterói também fiz com o voto uma discussão falando do meu trabalho etc então isso me deixa porque eu não não escrevi os livros eu sabia que estava escrevendo um livro contra na época que eu escrevi em 71 Ivone tocou fiz um esboço em 71 não era um tema estudar carnavais era é um tema alienado falar em rituais era reacionário então fiz ousei fiz escrevi publiquei depois fiz outras coisas com temas parecidos falando da comida falando de falando até fazendo uma teoria que porquê pareça o Gustavo Franco professor daqui da PUC grande economista falou não você escreveu sobre uma moeda e a inflação em relação a uma sociedade altamente segmentada é interessante uma sociedade aristocrática tem vários códigos de comportamento logo tem várias moedas de comunicação os aristocratas chamam um ao outro de voar vencer o povo é tu então do mesmo modo que você tem linguagens do povo linguagens aristocráticas a tolerância com uma moeda com moedas diferenciadas que na época da alta inflação a gente tinha parece que 16 moedas eu escrevi um artigo sobre isso está no livro não acho que não sei o nome do livro que graça a Deus eu esqueci o livro Conta de Mentiroso não sei se foi o Conta de Mentiroso eu escrevi eu escrevi sete ensaios Conta de Mentiroso eu inventei uma socióloga de São Paulo que vai para um baile de carnaval no Rio que é uma cidade de carnaval maravilhosa com eu inventei o Richard Monagrand outro dia o rapaz do Globo que lê minhas colunas perguntou eu inventei um professor Monagrand que é meu amigo lá de Harvard que me fala um monte de coisa que quer falar do Brasil eu não posso ele é que fala pra mim que universidade é essa ele procurou num catálogo ele foi no Google uma universidade que não existe eu inventei eu invento eu invento simpósios que os antropólogos fazem que a gente descobre isso acontece muito na antropologia a gente descobre que o tema central do simpósio não existe como o Nevis Sauss começa no pensamento selvagem destruindo o conceito de histeria a histeria não existe a histeria é uma outra coisa citando Freud a histeria é uma outra coisa é um sintoma o sintoma desaparece quando você vai na verdadeira causa é a mesma coisa com o totemismo totemismo é uma maneira de você é um tipo de construção de identidade está lá no totemismo hoje e no pensamento selvagem são dois livros que é interessante mas que praticamente na antropologia contemporânea enfim desapareceram então queria no fundo do meu coração agradecer e espero que a gente vocês continuem enfim fazer fazer antropologia inventar antropologia e acho que o Everardo quer falar alguma coisa não sabe só já falei de 20 só quero falar de 50 eu falei de 50 eu estaria a ideia era exatamente essa quem gostaria de falar do Everardo eu estava na de 20 na de 30 agora não estou na de 40 mas estou meus queridos amigos aqui e aí eu espero estar na de 50 com o Roberto continuando uma palestra como essa que você está dando agora com o Roberto e alguma coisinha vai ser um espetáculo então é só isso pronto a gente vai gostar muito aí aí valeu valeu valeu